Os moradores se reuniram para eleger um síndico interino. A síndica, Suzy Veríssimo, desapareceu. Ela sumiu e deixou para trás dívidas em nome do condomínio, inclusive com um cirurgião plástico, isso mesmo. Ela gastou 50 mil reais em cirurgias e pagou com cheques do prédio. Veio um oficial de justiça entregar aqui na portaria, cobrando o condomínio as plásticas e foi que o caso veio à tona. Aí vários condôminos puxaram na internet, no site da justiça e viu que realmente era verdade. O doutor que fez a plástica, entendeu? A clínica está realmente cobrando do condomínio duas plásticas no valor de 25 mil reais. Os moradores tentaram encontrar a Suzy, mas ninguém conseguiu. No sábado, eu estava aqui de frente ao meu bloco. Ela estava aqui ainda, ela saiu de carro. Eu moro aqui no bloco J, esse do lado da portaria. Ela saiu de carro, voltou com as carnes, era mais ou menos ali umas 7, 8 horas da noite. No domingo, ninguém já viu ela aqui mais, mas ficamos sabendo que nós, vizinhança aqui, como sai cedo para trabalhar, era cedo, ela colocando mala dentro do carro e saiu na segunda-feira cedo. Nós temos o grupo aqui do condomínio, ela simplesmente sumiu do grupo, anulou todo mundo. O condomínio tem quase 2 mil moradores, 256 apartamentos que pagam 119 reais de taxa todo mês. Ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. Segundo os moradores, a síndica que desapareceu também deixou de pagar as empresas que fazem a manutenção do condomínio. Limpeza, portaria, além também de contabilidade. A dívida com duas empresas geraria aí em torno de 200 mil reais. Eu queria ajuda do Ministério Público, a Prefeitura, um órgão público que desse um suporte para nós. Tem muito apartamento vazio que as pessoas não mudaram, as pessoas só pegaram a chave e não apareceram. Tem muito na de plente. O síndico interino diz que as contas deixadas pela Suzy já estão na justiça. O departamento jurídico do condomínio já está trabalhando com a situação de procurar e levantar mais provas do que já temos para abrir uma auditoria e justamente também processar a síndica porque ela tinha a obrigação de dar conta de todos os gastos que tinha no condomínio. Os moradores dizem que vão procurar a polícia. A gente quer justiça, quer que a polícia tome providência desse caso porque a gente fica num prejuízo muito grande e a gente quer melhoria aqui dentro.